Prani Português bhaxa Animais Língua portuguesa Octopaz Polvo Momachi Abelha Xinho Leão Ghora Cavalo Bhalu Urso Mach Peixe Pecha Coruja Char Touro Oot Camelo Xucor Porco Gadha Asno Ghor Ghor Nengti Idur Mus Musculos Hati Elefante Elefante Shonnashishil Monachos Gondar Rhinoceronte Horin Horin Servo Gabhi Vaca Cangaroo Canguru Canguru Bag Tigre 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 Cochop Tartaruga Pipra Formiga Chabu 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 Bode Vira Gato Projaputi Borboleta Bhera Bhera Ovelha Ovelha Rangor Tubarão Cucur Cão Bang Sapo Nekre Lobo Paki Pássaro Banor Macaco Hach Pato Macorcha Aranha Panda 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 Tiapaki Papagaio Pinguim Pinguim Corguch Coelho Murgui Galinha Khekshial Raposa Kumbir Crocodilo Chapo Serpente Dolphin Golfinho Gebra Zebra Zebra Giraf Girafa Girafa Badur Morcego Skunk 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 Hedgehog 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 Horiço Chita Guepardo Hiena Hiena Storko Cegonha Dinosaur Dinossauro Dinossauro Crime Minhoca Cacra Caranguejo Bristique Escorpião Escorpião Timi Baleia Tim Chimp Chimpanzé Comum Orangután Orangotango Gorila 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 Tic-tic Lagarto Girgiti Camaleão Seahorse Cavalo Marinho Salmon Salmon Salmão Machi Mosca Mosca Mosha Colecidae Xamook Lesma Centipede Centopeia Canary Canário Igol Águia Chorui Pardal Cock Corvo Utpaki Avestruz Moiur Pavão Hippo Hipopótamo Platipas Ornitorrinco Gogonber Pelicano Catbirali Esquilo Merubholuk Urso Polar Catthokra Pica-Pau Starfish Estrelas do Mar Jellyfish Medusa Jhinuk Mexilhão Mirkat Suricato Koala Koala Sloth Folivora Golda Tchingri Lagosta Piranha Piranha Chuapuca Lagarta Cheetah 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 Bug Leopardo Mémot Mamute Panthar Pantera Jok Sanguessuga Bodor Lontra Marten Marta Sigol Gaivota Flamingo Flamingo Ghashpurring Gafanhoto Bibhar Castor Antelope Antilope Shial Chacal Moth Mariposa Slug Lesma Chocoon Abutre Iguana Iguana Archin Estinoidia Jaguar 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 Pangolin 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 Shodfish Peixe-Espada Raj-Hash Cisne Cisne Peru Amade Channel Tis Subscribe O Kote Bhol Benna Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Tchau.